O primeiro-ministro Toro Matandroak se participa da cerimônia fúnebre ao bispo Dom Basílio do Nascimento. Portavoz, Governo, Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Fidelis, Manuel Leite e Magalhães Ateten. O primeiro-ministro confirmado se colocou a cerimônia fúnebre ao bispo de César Baucau, Dom Basílio do Nascimento. A cerimônia fúnebre ao bispo Dom Basílio do Nascimento se colocou na quinta-feira de Fulano-Novembro-Tinangé e a Igreja Catedral Baucau-Vila Antiga. O primeiro-ministro se colocou a cerimônia de César Baucau. O primeiro-ministro se colocou na quinta-feira de Fulano-Novembro-Tinangé e a Igreja Catedral Baucau-Vila Antiga. O primeiro-ministro se colocou na quinta-feira de Fulano-Novembro-Tinangé e a Igreja Catedral Baucau-Vila Antiga. do Nascimento. Agustinho da Costa, Ferdi Suárez, GMN.